Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, o tiozão do vinil E hoje trago pra vocês mais um episódio da série comemorativa dos discos aniversariantes Discos que fazem aniversário redondo Eu já mostrei pra vocês os discos de 61, de 71, de 81, de 91 E hoje é a vez os discos de 2001, discos lançados em 2001 Se você ainda não viu esses vídeos, se preocupe não No final aqui desse vídeo eu vou deixar uma playlist aí Com todos eles na sequência pra você assistir, tá legal pessoal? Então vamos ao vídeo de hoje Se inscreve no canal se ainda não for inscrito Deixa o seu like aí Vamos que vamos, vamos ver esses discos de 2001 Tá lembrado dos discos que foram lançados nesse ano? Vamos ver agora É sempre bom lembrar que os discos que serão apresentados São apenas os discos que eu tenho na coleção, tá legal pessoal? Então pode ser que algum discasso, algum disco maravilhoso lançado nesse ano Não apareça no vídeo de hoje E o motivo é simples, eu não tenho ele na coleção, tá legal? Bom, posso vir a ter algum dia ou não Se de repente não for do meu gosto Seja como for, todos esses discos apresentados hoje São de 2001 E a gente vai aqui comemorar juntos Dá pra dizer que o ano de 2001 não foi lá Um baita de um ano de lançamentos tão espetaculares assim Mas teve coisa boa Outra coisa também que dá pra dizer É que em 2001 Não tinha ainda o retorno do vinil e tal Então os discos que foram lançados, pelo menos aqui no Brasil Foram lançados só em CD, né? CD Então todos os discos que vão aparecer hoje são CDs, tá legal? Olha só, coincidiu Nenhumzinho o vinil Tudo CD Eu me lembro que em 2001 eu estava vivendo em Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul E nessa época eu estava aumentando bastante a minha coleção de CDs Veja vocês, hein? O vinil que estava num preço super barato em Cebos Eu bobiei nessa época e não peguei Mas os CDs estavam muito caros, né? Ainda muito caros Eu peguei novos E foi uma época que eu peguei bastante coletânea Saíram várias coletâneas no final dos anos 90 Começo dos anos 2000 A preços razoáveis, né? Então dava pra você montar uma discografia com essas coletâneas E eu fiz muito isso no começo da minha coleção Lá no início dos anos 2000, né? Mas hoje eu vou mostrar a coletânea Mas não só, vou mostrar principalmente álbuns de estúdio Vou começar por eles, então Então vamos ver os álbuns de estúdio Lançados em 2001 Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É essa caixa maravilhosa aqui Que foi lançada em 2001 Olha só que coisa mais linda essa caixa Esse aqui não foi lançado comercialmente Não foi lançado à venda Mas sim foi presente Foi presente Foi produzido pela Gerdau A empresa Gerdau, olha só Brasileira, né? E ela serviu pra ser presenteada Essa caixa, né? Foi presenteada pra notáveis aí Da personalidades aí do Brasil, né? Em 2001 E essa caixa acabou chegando nas minhas mãos Por um presente Não faz tantos anos assim Não foi na época, evidentemente Mas essa caixa pertenceu sim A uma desses notáveis Que ao qual eu estou proibido de revelar Então, aqui essa caixa toda de madeira E vem com toda uma obra De João Carlos Martins O pianista, né? Interpretando Bach Ele que é um dos maiores intérpretes de Bach Pelo menos do Brasil, né? Então aqui está uma série muito bonita Vários discos Aqui Que eu peguei até um abertinho Pra eu mostrar pra vocês Todos estão em plásticos, né? Que eu mesmo Guardei depois de ouvir Aqui está Todos mais ou menos seguem esse mesmo padrão A diferença está nas cores e na foto Mas o padrão estético é o mesmo Então aqui, por exemplo, você tem o quê? Concerto pra piano e orquestra De Bach Peças de Bach, todos eles Está muito bonito o material Muito bem gravado Muito interessante É uma caixa bem legal Que você não encontra por aí É um item raro Foram poucas peças produzidas E como eu disse Não foi soltado comercialmente Não foi pra venda Foi presente Dado pela Gerdau Para algumas pessoas aí notáveis Inclusive vem um DVD também Um DVD do João Carlos Martins e tal E é com imã Muito legal A madeira da boa Coisa fina mesmo Tá bom Foi lançado em 2001 Muito legal Vamos lá para os discos de estúdio Separei alguns aqui Que eu tenho na coleção Vamos lá Primeiro Air Supply Yours Truly Olha só É o único disco do Air Supply Que eu tenho Eu achei num garimpo Eu não sou tão fã da banda assim Gosto de alguma coisa Para mim uma coletânea estaria legal Mas eu não achei ainda uma coletânea Para pôr na coleção Achei esse aqui Peguei Sabe aqueles de um real Mas está um disco Bem ok Nada decepcional Nem tem nenhuma música conhecida aqui Foi lançado em 2001 Yours Truly Bacaninha Esse aqui foi um destaque do ano Olha só O pessoal do rock aí Vai concordar comigo Avanteija Olha só Opera Metal A primeira parte da Opera Metal Foi lançada aí Em 2001 Olha só Eu tenho os dois As duas partes Inclusive adquiri No mesmo tempo E a parte 1 Foi lançada em 2001 A parte 2 em 2002 Então eu não vou mostrar a parte 2 Só a parte 1 Eu gosto aqui É um Power Metal Tem um monte de gente Conhecida aqui Tem o Kai Hansen Do Halloween Tem o falecido André Matos Também tem aqui Participando E mais uma galera Timu Tolkien O guitarrista Virtuosa aí Que era do Stratováris Uma galera né O que você não conhece Aqui porque eu não sou Muito envolvido Com esse mundo aí Do Power Metal Ah esse aqui Sem dúvida É um disco maravilhoso 2001 Dos estádios do ano Sem sombra de dúvida Bjork E o seu Venspertini Esse disco é excelente Esse aqui é uma maravilha Olha só Sensacional Essa menina aqui Eu gosto muito Estou montando a discografia dela Tem pouca coisa Porque está caro Os discos dela né E esse aqui É muito bom Destaque aí De 2001 Talvez o melhor disco De 2001 Sei lá André Bocelli O cantor das multidões O cara lá Tem uma voz lindíssima Canta muito bem É por isso Que eu compro Os discos dele Nem sempre As músicas são legais Às vezes é uma picaretada Só música comercialzona Para fazer dinheiro mesmo Mas a voz dele É tão linda E o jeito dele cantar É tão legal Que eu não resisto Então esse aqui Por exemplo Kelly de Toscana Saiu em 2001 Só com músicas italianas Acho que nem é ópera isso aqui Não é assim Treços de ópera e tal Tem Mascani E outras coisas mais Só música italiana Tá bom? Bonito disco Mais um aqui 2001 Um outro que eu adoro Desses discos 2001 Diana Crowe Olha só Que linda ela né Esse disco aqui Esse disco aqui The Look of Love É um disco Bem popular Conhecido dela Acho que é o mais vendido Da carreira dela Tá aqui Tem essa música Do Look of Love Que é um hit Que foi gravado Por um monte de gente Do Bertie Bacca E outros sucessos aqui Que ela interpreta É um jazz Bem acessível Bem acessível mesmo E esse disco aqui É arranjado por ninguém menos Que Klaus Ogerman O monstro aí Que arranjou Pra nomes como Tom Jobim Frank Sinatra É um belo trabalho dela Muito legal Outro destaque incrível É esse milagreiro Do Djavan É um disco belíssimo Do começo ao fim Muito legal esse disco aqui Eu fiquei surpreso Quando adquiri Eu ouvi pela primeira vez Eu achei formidável Esse disco Ele é da nova leva Dos discos do Djavan Não é daqueles mais conhecidos E consagrados Mas é lindíssimo Pra mim Um dos melhores discos Do Djavan Um lançamento Bastante interessante E curioso Foi esse aqui Café Brasil Olha só Café Brasil O que é isso aqui? É do Conjunto Época de Ouro Conjunto Época de Ouro Fundado por Jacó do Bandolim Pra resgatar o Choro As tradições do Choro Que estavam ficando Meio esquecidas Principalmente na época Por conta do surgimento Da Bossa Nova Então Jacó do Bandolim Foi uma resistência Mantendo o Choro vivo E esse disco aqui Ele foi gravado Mais pra exportação Eu diria Convidaram vários artistas Renomados Da música brasileira Pra gravar Com o grupo Época de Ouro Que é o grupo de Choro Que nessa época Que já não tinha mais Jacó Falecido Mas que tinha Alguns dos seus membros Fundadores Como por exemplo O Dino Sete Cordas E entre outros Aqui Então É os remanescentes Da época de ouro Com alguns itens Mais jovens Geralmente filhos Dos antigos Dos antigos E com participações Cada faixa Vem com a participação De um artista brasileiro É um material Que foi feito Mais pro mercado estrangeiro Tem uma parte 2 A parte 2 Não é tão boa Essa aqui que é boa Café Brasil Conjunto Época de Ouro Muito legal Assim como é muito legal Esse belo disco Do mestre Guinga Cine Baronesa Guinga é um dos Compositores brasileiros Mais interessantes Eu acho Porque ele tem Uma visão única E própria De fazer música De tocar seu instrumento De compor A parte melódica Muito complexa Geralmente Ele compõe Com muitos intervalos De pistes E serem executados É uma música Bem complexa Mas ainda assim Popular E aqui Cine Baronesa É um disco muito bonito Lançado pela velas Com luvinha E tudo que eu consegui Fiquei muito feliz De ter conseguido esse disco Aqui mais um rock Para vocês Ice C.Durth A banda daquele babaca Que invadiu O Capitólio Nos Estados Unidos Ridículo isso aí É um disco Temático É inspirado em Obras Filmes de terror Aquelas coisinhas Bom O que mais Outro disco Eu não gosto muito não Esse aqui Ira Entre seus rins Eu não gostei Esse disco não Achei bem Um pouquinho legal Bem pouquinho legal Esse aqui Se eu for fazer Uma rapa Na coleção E eliminar Aqui alguns discos E de vez em quando É fácil Esse aqui É um dos que vai Para a rua Eu não gosto desse disco Ao contrário desse Ivan Lins Jobiniano Esse aqui é um disco Homenagem ao Tom Jobim O Ivan Lins Interpretando só Músicas do Tom E muito bonito Ficou muito bonito Bons arranjos Ele cantando Sem exageros De uma forma Bem comedida Tá bonito esse disco Mestre José Roberto Bertrami Tecladista Do Azimuth Cara aqui Ele tá horrível Inclusive Ele também Foi músico de estúdio Gravou com muita gente Da MPB É um cara consagradão Aqui na sua carreira Solo Fazendo um jazzão Aqui bem legal Esse disco De presente Da Colecionadores Discos Um disco menor Da discografia Do Kid Abelha Mas que eu gosto Surf Olha só Eu acho bem bonitinho A música O Rei do Salão Por exemplo Eu acho muito bonitinho É um destaque Pra mim Da banda aqui De Abelha Eu colocaria fácil Numa coletânea deles Acho bem bonitinho E tem outras músicas legais Ah, isso aqui é lindíssimo Lindíssimo Madre Deus Grupo português E seu disco Movimento Muito bonito Fado Moderno Tem coisas lindas Aqui É um disco muito bonito Do Madre Deus Existe ainda esse grupo? Eu nunca mais ouvi falar Muito bonito Aqui uma coisa Bastante obscura Marcelo Lavrador Ele é um violonista Violonista erudito Mas aqui ele está Tocando músicas De suas composições De suas composições Peguei esse daqui Nem sabia o que era E adorei Eu gostei muito Cheguei até a recomendar Na época Pra outras pessoas Aproveitarem Marcelo Lavrador Muito bonito Isso aqui Violão solo Composições próprias Muito bom E a Marisa Monte Lançou esse EP A sua É um EPzinho Vem com Ontem ao Luar Também E um videoclipe Faixa multimídia Estava na moda Em 2001 Esses negócios Era um chamariz Um detalhe a mais Que fazia o pessoal Comprar Quando eu tenho A discografia completa Da Marisa Monte Ela também queria Esse daqui Não estava atrás Mas apareceu Uma oportunidade Porque não Está aí mesmo Porque o A sua É uma música Que você não encontra Em discos de carreira dela E o Ontem ao Luar Eu não sei Mas o A sua Eu tenho certeza Que não tem A não ser em shows Em discos ao vivo Saiu também Capricórnia Do Midnight Oil A banda australiana Que eu gosto bastante Esse disco aqui Não é muito conhecido Eu mesmo não conheci Apareceu uma oportunidade Peguei E gostei Viu Achei legal o disco Esse aqui Eu comprei na época Maravilhoso Naozete A minha cantora Brasileira favorita Esse disco aqui É o disco show Lançado pela Som Livre Esse disco aqui Foi Saiu na esteira Do Do Da tentativa De resgatar Os festivais Que a Globo tentou Resgatar os festivais Fez uma edição nova Lá em 2000 2001 Não lembro agora Exatamente E a Naozete Entrou com Um concorrente E ela Com a música show Que é uma música Muito bonita Gosto demais Que fecha Aqui esse álbum E ela ganhou O prêmio De melhor intérprete Desse festival E aí Ganhou A possibilidade De gravar Um disco inteiro Pela Som Livre Aqui está Esse aqui É muito bonito Com Uma escolha De repertório Que pega A época Da vanguarda Da paulistana Pegue também Composições Do Tati Do Visnik Que o pessoal Que ela sempre Grava Bem legal Danakaimi Lança Desejo Danakaimi Também Uma das minhas Cantoras Favoritas Repertório Bacana O que mais Nem Mato Grosso Lançou Dois discos Uma coletânea E esse aqui O Batuque Também Bem legal Nem Mato Grosso Um ótimo Intérprete Sem dúvida Nenhuma O R.E.M. Lançou Reveal Esse disco Aqui Que tem a minha Música Favorita Da banda Imitation Of Life Adoro essa música É a minha Favorita Da banda E o disco É bem legal Outro disco Maravilhoso Eu acho Tem gente Que fala mal Eu acho Maravilhoso Rita Lee Regravando Aqui Reinterpretando Beatles Inclusive Com versões Em português Eu achei Que ficou Muito bonito Eu gosto Da Rita Lee Cantando E os arranjos Ficaram legais Tem umas coisas Bem esquisitinhas Bobinha Nas letras Mas Na versão Em português Mas Tá bonito Ainda assim Eu acho Um belo disco Um belo trabalho Da Rita Lee De 2001 Gosto mesmo Uma grande Surpresa Inclusive Foi uma aquisição Desse ano Foi esse disco Da Rita Ribeiro Rita Ribeiro Até conhecia Tem um outro disco Dela Gosto Mas é esse disco Que eu fui ouvir Achei maravilhoso Baita discão Fiquei fã Da Rita Ribeiro Depois fiquei sabendo Que ela virou Um negócio Meio técnico Não sei o que é Nunca mais ouvi Mas esse disco Aqui é belíssimo Belíssimo disco Belíssimo trabalho Da Rita Eu fiquei muito Surpreso Positivamente Fiquei muito interessado Em conseguir mais coisas Da carreira dela E Amandu Costa Isso tem que dizer muito Grande monstro Do violão Um dos maiores Instrumentistas Aptu Dado Brasil Atualmente Garotão Gaúcho Sensacional E esse aqui é um disco Um dos primeiros Da carreira dele Ainda pelo Dourado Precisando de financiamento Público De cartão de crédito Ele ganhou Parece que um concurso Deu direito A gravar esse disco Coisas do tipo Aqui está É um disco Belíssimo Ele toca demais Zélia Duncan E seu sortimento Aqui está Bom disco 2001 também Alma Essa música Eu não aguento mais Acho insuportável Essa música Mas De uma forma geral Gosto do trabalho Da Zélia Duncan E esse disco Também muito interessante Fechando aqui Os discos de estúdio O Bossa Da Zizi Posse Não é uma Compilação De clássicos Da Bossa Nova Que ela está interpretando Não é isso não Aqui ela pegou Músicas que não são Bossas Novas Originalmente E fez arranjos De Bossa Nova Olha que interessante A concepção E ficou bonito Aqui A Zizi cantando muito bem Ela cantando Em estilo Bossa Nova Músicas que originalmente Não são Bossa Nova Tá bom Vou conferir agora Alguns ao vivo Bacana Que saíram em 2001 20 anos De lançamento Primeiro aqui Que eu mostro É o Bruce Springsteen Olha só E The Street Band Um artista Que não caiu muito na graça No gosto popular Aqui no Brasil Mas é um baita artista E esse disco aqui É muito legal Esse aqui Vendeu pra caramba Fez um baita sucesso Acústico Da Cassia Heller Muito legal Inclusive tem aqui Aquela música Que eu adoro Nossa Nossa A versão definitiva Dela aqui Com um arranjo Flamenco Nossa De arrepiar Ficou sensacional Leila Pinheiro Aqui fez um show Do seu disco mais famoso Que é Coisas do Brasil Ela fez aqui Mais Coisas do Brasil Que é um ao vivo Bem legal Ela vendeu bastante Também Inclusive tem uma faixa Bônus de estúdio Aqui pra quem Tá fazendo a Psicografia dela Feliz É muito bonito Esse disco E um outro ao vivo Doidão Esse aqui é um duplo Do Steve Vai Olha só Steve Vai E seu disco Alive na Ultra World É muito doido Esse disco aqui Ele faz umas Pirotecnias Na guitarra Difíceis De engolir Vamos dizer assim É interessante É interessante Mas é doidão Finalizando aí Esse vídeo comemorativo Deixa eu mostrar pra vocês Algumas coletâneas Rapidamente Que saíram em 2001 Que são interessantes Por exemplo Saiu a série Perfil Que é Diz da Adriana Calcanhoto Foi o disco mais vendido Do ano Talvez o disco mais vendido Da carreira dela Maravilhoso Saiu essa série Warner Da Warner Music 25 anos Aqui eu tenho O Almir Sater Essa série também 21 21 grandes sucessos Também saiu É meio feia a edição Aqui eu tenho uma edição Do Blood, Sweat and Tears Entre outros Que eu tenho na coleção Mas eu peguei Esse aqui como exemplo Assim como a Sem Limite Que é uma série dupla Que veio concorrer com a Bis Também era uma série dupla Que era amarela Essa aqui é laranja Tem outras edições Trouxe os cariocas Só pra ilustrar Saiu essa bela coletânea Do The Cure Que eu tenho Também em DVD Com os videoclipes Que é bem legal Saiu essa escassa-níquel De novela Que é só músicas Do artista Que figuraram Entre novelas Que está Eu tenho alguns outros Mas não costumo pegar Esse tipo de coisa Essa bela coletânea Aqui do Gonzaguinho Que vale a pena Uma observação Na verdade Não é uma coletânea De sucessos Mas de músicas Que foram lançadas Em EP's Ou em discos De outros artistas Em participação É um levantamento Bem interessante Aqui De uma obra De uma parte Da obra do Gonzaguinho Que estava meio esquecida É muito legal Essa coletânea Martinho da Vila Definitivo Aqui está Mulheres Lógico Inclusive abre o disco Esse aqui Foi um dos primeiros Dismos do Miles Davis Que eu comprei Coisa linda Não é um disco De carreira É uma coletânea Só de músicas Bem calminhas Que eu chamo Blue Moves Músicas mais Introspectivas E tal Eu acho que Essa capa aqui Dá para dar uma ideia Do que se trata O disco É lindo É lindo Importadão Esse aqui Eu comprei lá No Rio Grande do Sul Na Multissom Uma loja Que eu frequentava Quase toda semana Na Multissom Porque sabendo Parece que eles Não vendem mais disco Como eu falei Anteriormente O Neymato Grosso Lançou uma coletânea Romântico Bonita Trio Los Punches Que eu adoro Lançou essa coletânea Dupla aqui Bem legal E o Finalizando Smashing Pumpkins Também tem essa aqui Uma coletânea dupla Se não me engano É Dois discos Aqui está Smashing Pumpkins É isso então pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Aqui da série Comemorativa Ainda Aniversariantes Redondos E hoje 2001 Discos que fizeram 20 anos Qual você gosta mais Qual você não tem Qual você tem Qual você acha Uma porcaria Conhecia todos esses discos Comenta aí Comenta aí Que você ajuda O canal Você ajuda O engajamento Você ajuda Na troca de ideias Também Tá certo pessoal Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe seu joinha E até o próximo vídeo Semana que vem A gente encerra Essa série Comemorativa Com os discos De 2011 Eu não tenho muita coisa Mas alguma coisa Eu tenho para mostrar É isso aí Até mais Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço